Boa noite, que bom ter você aqui comigo. Hoje, segundo dia, falando do livro Padre Pio, o Mistério do Deus Próximo. Ontem, eu não citei o autor. O autor é Saverio Gaeta. Hoje, nós vamos começar, então, falando a respeito do livro a partir da página 22, que é a parte que nós estamos comentando a partir de hoje, dessa edição aqui desse livro. Um ponto que eu separei diz assim, né? Um ponto relacionado ao livro. Que os pais de um sacerdote, ou mesmo de um religioso que não seja padre, podem até sentir quando um filho sai de casa, ele começa a ficar distante. Mesmo assim, vamos supor, mesmo nossos pais, quando nossos filhos se casam, por exemplo, ou mesmo que não se casam, mas vão morar sozinhos por causa de trabalho, por algum outro motivo. Nós sentiremos, nós que ainda temos crianças, os que já saíram, sentem aquele vazio, a falta daquela pessoa, e foi isso que aconteceu com a mãe de Padre Pio, que naquele momento chamava ele de Francisco, o que era o nome de batismo dele. Pois, apesar de eles terem outros filhos, ela sentiu muito a falta desse filho amado. Mas, como uma boa católica, uma boa serva de Deus, ela sabia que, teoricamente, estava perdendo o filho naquele momento, pois saberia que veria ele poucas vezes, por causa de ele ir morar lá no convento, junto lá com os freios, com os frades. Mas, ela sabia que essa era a missão da vida dele, essa é a missão de Deus. Então, nós pais, principalmente, nossos filhos ou filhas, pode ser padre, freis, frades, um exemplo, ou as nossas filhas freiras ou outro tipo de devoção que se possa ter, que se afastem de nós, mesmo que vão morar em lugares distantes, nós devemos aceitar que nós criamos o nosso filho para a missão dada por Deus. Quantos pais já não passaram por isso? E nós podemos passar por isso também. E o importante é que, na eternidade, nós poderemos estar sempre juntos de nossos filhos. Isso é o mais importante. Que essa vida que nós vivemos hoje é apenas um vestibular, por assim dizer, um ensaio para a vida eterna. Mostrando que, quando nós abrimos mãos até de nossos filhos, de passar mais tempo com eles em favor das coisas de Deus, nós estaremos, por assim dizer, ganhando grandes pontos para alcançarmos os céus. Poderemos ter até muitos pecados veniais pagos como penitência por nos afastar, ficar afastado por mais tempo das pessoas que nós amamos em prol do reino de Deus. O padre Pio, ele colocou para si que essas seriam as obrigações de um frade ou de um freio. Primeiro, ele pôs que é obediência ao superior. Isso já faz parte das regras das ordens também. Mas, ele pôs em primeiro lugar aqui, aquilo que Deus pede também dos seus servos. Quero mais obediência do que penitências, por exemplo. Pois, podemos dizer que quem obedece, talvez tenha que fazer menos penitências para pagar seus pecados também. Quem não obedece, tem que ser uma pessoa de mais penitências, porque a desobediência é causa de muitos pecados. E para a ordem religiosa, padre Pio também colocava como primeiro ponto a obediência à ordem. E colocava, cumprimentando isso, respeitar as ordens eclesiásticas, as regras, as constituições e as normas. Para a vida dele, ele achava importante também afastar de toda a riqueza material, para que sua vida fosse inteiramente dedicada às coisas de Deus, que não tivesse nem nada material, que poderia tomar o tempo dele de dedicar-se a Deus, à oração, às missas, ouvir as confissões, e tudo aquilo que padre Pio teve que fazer durante a sua vida, como um freio e como um sacerdote também. Era desprendido das coisas materiais. Ele falava também da importância de ser autoresponsável pelos seus atos, atos bons e ruins, e aceitar as consequências dos atos também. O que muitas pessoas fazem, principalmente quando faz alguma coisa de errado, é dar desculpas do porquê ter feito aquilo de errado. Ah, eu fiz isso de errado por causa das circunstâncias, eu fiz isso de ruim para aquela pessoa, porque ela fez isso, isso e isso para mim, fez aquilo para mim, mexeu com minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu parente, daí eu quis dar o troco para aquela pessoa, por isso que eu fiz isso de ruim. Não. O mal não se paga com o mal, o mal se paga com o bem. E aceitar também, a partir do momento que a gente fez o mal para alguém, ou fez um ato mal, que não seja para alguém, mas um ato mal, aceitar a nossa responsabilidade naquilo que nós fizemos, não tentar, que tipo, terceirizar a culpa, e se tiver consequências, aceitar essas consequências. Vamos por um pecado grave, o assassinato. Normalmente, qual que é a consequência do assassinato, mesmo que a pessoa esteja arrependida? Alguns anos de prisão. Pode estar arrependido, mas tem a consequência. Outro exemplo que me veio agora, a pessoa sabe que é errado, embriagar-se, beber e dirigir, mas não obedece, essa regra de Deus e dos homens. Bebe e sai dirigindo, e sofre um acidente. Daí, infelizmente, ficou paraprédico. Ele pode, amargamente, arrepender daquilo que fez, mas isso, não vai, só o arrependimento, não vai fazer ele voltar a andar. Ele, provavelmente, vai sofrer, essa consequência, desse ato, que ele fez, para o resto da vida, mesmo que tenha, o maior arrependimento do mundo. Ou seja, nós podemos, nos arrepender, de nosso pecado, mas tem consequências, que nós levamos, por um tempo, ou até mesmo, pelo resto da vida. Voltando ao ponto, que nós dissemos, não lembro se foi hoje, ou ontem, o melhor, é obedecer, foi agora, que acabamos de dizer isso, é melhor obedecer, para não pecar. Mas, eu dei o que nós dissemos ontem, caso pequemos, temos, o arrependimento, a confissão, mas, o melhor é obedecer, e não pecar. Muito melhor, do que termos, que nos arrepender, e pagar penitências, pelos nossos pecados. E, continuando aqui, Padre Pio disse, que, todo sacerdote, todo frate, deveria ser um exemplo, para a sociedade, para as outras pessoas, de um modo de vida cristão, e ser caridoso, principalmente, com seus irmãos da ordem, mas, ser caridoso, com todas as pessoas, de um modo geral. Outro ponto, Padre Pio, sentiu na pele, as dificuldades, de ser um sacerdote, a grande responsabilidade, que é, para a pessoa, ser um padre, um bispo, e principalmente, o Papa, é grande, a responsabilidade, principalmente, do Papa, tem um peso de um mundo, nas costas dele, por assim dizer. mas, graças a Deus, nós temos, esses grandes homens, que abriram mão, de muitas coisas, que poderiam ter, tanto no sentido financeiro, tanto no sentido romântico, tanto no sentido material, de modo geral, de fama, para servir a Deus, sendo servos, do povo, para assim dizer, guias do povo, e assim como Jesus, servindo, e não sendo servido. Então, nós temos que dar, grandes graças a Deus, por, apesar das muitas dificuldades, da vida sacerdotal, nós temos ainda hoje, homens dispostos, dois mil anos de igreja, homens dispostos, para assumir, a carreira, de sacerdote, de padre, e assim por diante. A responsabilidade, assumida por um sacerdote, pode-se dizer, que é de ser, a imitação de Cristo, ou mesmo, de ser outro Cristo. Ele é usado, principalmente, para levar as pessoas, a se salvarem, se a chegarem, ao único Deus verdadeiro, e buscarem estar salvando, a sua alma, para, aí sim, nos céus, no paraíso, nós estarmos juntos, de Deus, por toda a eternidade. Assim como Cristo sofreu, se sacrificou, por toda a humanidade, os sacerdotes, os sacerdotes, são espelhos, do próprio Cristo, ou, como diz, num livro que eu vi, do Fulton Shin, o sacerdote, lá norte-americano, ele disse que, todos nós, podemos ser, pequenos, cristos, cristãos, todo cristão, pode ser, pequenos, cristos, imitadores de Cristo, e viver, como, Cristo. Padre Pio, ele foi tentado, de muitas maneiras, diferentes, ele via, animais, perigosos, e horripilantes, era o demônio, em forma desses animais, outras vezes, o demônio, o tentava, com a visão, de jovens, sensuais, nuas, ou seminuas, o demônio, não só Satanás, mas os demônios, às vezes, guspiam, no seu rosto, não tinha ninguém lá, e ele sentia, cusparada, no seu rosto, às vezes, tinham barulhos, insurdecedores, ninguém ouvia, só ele ouvia, aquele barulho, que estava acontecendo, ele apanhou, algumas vezes, foi fragilado, pelo próprio, algum demônio, que, bateu nele, em sentido carnal, mesmo, teve visitas, de pessoas, que aparentemente, eram seus amigos, mas, na realidade, eram demônios, disfarçados, desses seus amigos, para tentá-lo, induzir-lo, a algum tipo de erro, e, dentro dessas pessoas, que o demônio, apareceu disfarçada, para ele, até o próprio, papa, Pio X, o demônio, apareceu, na imagem, deste papa, para conversar, com o padre, Pio, mostrando, a audácia, do demônio, para tentar, enganar, a pessoa, é, igual a história, de Santa Juviana, que nós vimos, esses tempos atrás, no Santo do Dia, quando ela foi presa, por não querer, casar, com a pessoa, que não era cristã, que era devota, a outros deuses, se não me engano, o governante, da, 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 apareceu, alguém, me dizendo, que era um anjo, de Deus, aconselhando, ela, a, largar, a, o catolicismo, largar, o cristianismo, e casar, com aquele homem, e aceitar, o que ele estava dando, daí, Juviana, falou assim, você é um demônio, você não é o anjo de Deus, o anjo de Deus, nunca, iria me dar, esses conselhos, e, basicamente, expulsou, né, junto com a ajuda, do seu anjo da guarda, expulsou, aquele tentador, de lá também, então, um exemplo, de outra santa, Santa Juviana, de Necomédia, se eu não me engano, nós falamos de elas, esses tempos atrás, aqui no canal, no Santo do Dia, é, continuando, ele, o, assim como Santa Juviana, o demônio, me apareceu, como se fosse, o seu anjo da guarda, também, dando para Padre Pio, conselhos, ruins, apareceu, como se fosse, uma visita de São Francisco de Assis, também, o pai, lá da ordem dos franciscanos, como se fosse, esse santo, e a maior audácia de todos, apareceu, até como se fosse, Nossa Senhora, mas, Padre Pio, ele tinha um artifício, para saber, inicialmente, se aquela visita, era de um, é, de um anjo, de um santo, ou se era de um demônio, antes de qualquer conversa, ele pedia para aquele ser, diga comigo, viva Cristo, viva Jesus, e os demônios, não conseguiam, falar isso, daí, o Padre Pio, já, designava, já nesse primeiro instante, que aquele, não era um ser divino, era um ser diabólico, como eu comentei, se eu não me engano, no vídeo passado, além das cinco chagas de Cristo, Padre Pio, ele tinha um sexto estigma, que era, uma, marca, como se fosse, da pesada cruz, no seu ombro direito, o seu ombro sangrava, ele tinha que pôr um pano, para, estancar, aquele sangue, que saía, do seu ombro direito, que era, o estigma, o sexto estigma de Cristo, que era, o estigma, da pesada cruz, no seu ombro direito, mas, muitas poucas pessoas, souberam, desse estigma dele, quando o Padre Pio, vivia, ele foi mais, na ocasião, de sua morte, que, a maioria das pessoas, passaram a saber, que ele não tinha, só nas duas mãos, do lado, e nos pés, os estigmas, que ele tinha, esse sexto estigma, no ombro, também. Sim, hoje finalizamos, mais um dia, falando do livro, Padre Pio, hoje o segundo, O Mistério do Deus Próximo, convido você, para amanhã, continuarmos, comentando a respeito, desse livro, ou em qualquer um, dos demais vídeos, do canal, na virada do dia, temos o santo do dia, sete da manhã, leitura da Bíblia, e nove horas, o terço. Fiquem com Deus, tenham um bom restante de dia, e até um próximo vídeo.